Fala galera, tudo bem com vocês? Carlos Speck é na área, aqui com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Speck. Nesse vídeo de hoje aqui a gente vai estar explicando algumas dúvidas e dando claro algumas dicas aqui para vocês que estão aí tentando roubar no Skylore, tá? Bom, vamos lá, sem muita enrolação eu já vou ir para o ponto principal, tá? Como vocês puderam ter visto aí no título do vídeo, é especificamente como eu faço para ocupar do level 7 ao level 10, tá? Cara, mano, essa é a maior dúvida que eu vejo do pessoal. Por que galera? Por que? Porque do level 1 até o level 6, principalmente da metade do set ali, especificamente até o level 7, você tem quests à vontade, você tem quest verde, você tem uma interação com o jogo, depois as quests desaparecem, não tem mais quests, você vai ter apenas uma quest que está dizendo que ela só vai ser completa quando você chegar ao level 10, essa daqui que para mim que estou jogando na legião, estou jogando de Noxus na legião, tá? Para mim ela está se denominando como Hellwaken, tá? Você vai ter apenas essa quest aqui, tá? Mas vamos lá, calma, o jogo não acabou, não é porque está no beta que não vai ter mais conteúdo para frente. Galera, esse é um jogo que tem um sistema repleto de grind, tá? Então assim, não vá pensando que você não vai ter que fazer grind, e aqui não tem para onde correr, cara. Do level 7 até o level 10 você tem que grind, é grind full, full grind. Você vai ter um tipo de quest apenas, que é essa daqui, que ela vai ser mais ou menos até de 6 em 6 horas que você vai poder completar ela, tá? Essa quando você chegar nesse território aqui que está me denominando, quando você chegar lá, você vai ter uma sessão de, acho que é 4 ou 5 quests, se não me engano é 4 quests, tá? 3 delas vai ser para você matar mobs, fazer ali uma introdução, e a última vai ser para você matar um boss, que é bem fácil de matar, qualquer um pode ir lá e matar solo, é bem fácil mesmo, tá? Mas vamos lá, cara, como é que eu faço para farmar, Carlos? O que eu tenho que fazer, cara? Para você farmar, como eu já tinha falado em um vídeo anterior, galera, esse jogo tem um novo sistema de CP, tá? Muitos dão o nome que quiser, mas é combat power, tá? Ou seria melhor e level, né? Seria o item level que vai decidir qual level você tem, tá? Você upa esse jogo fazendo o quê? Você upa pegando itens mais fortes, aumentando as suas habilidades, tá? Conseguindo novos atributos e dando update nos seus itens. Carlos, qual é as formas de dar update nos meus itens? Eu acredito que eu já falei, mas eu vou voltar a citar, tá? Você dá update nos seus itens, pegando itens que exatamente dropam um dos mobs, pegando também gold e pegando que knowledge charge, tá? Que esses que knowledge é para sequencialmente você dar update na sua build, tá? Você vai dar update na sua build, você pode ver que cada talento que você cumprir, você vai ganhar certa maestria, master, que vai ser contado aqui e vai aumentando no seu level, tá? É só assim que pega? Não, cara. Como eu falei, você pode pegar itens mais fortes, tá? Você pode dar update nos seus itens, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, tá? Eu vou dar... Meus itens já estão tudo mais 20, mas eu vou dar... Eu vou tentar dar nesse daqui. Não sei se eu vou conseguir, tá? Aqui eu posso deixar ele mais 20, tá? E aí como é que funciona? Esse item você pode ver que já está verde. Carlos, eu não tenho nenhum item verde. Cara, quando você chegar level 20 com todos os seus itens, ou melhor, com o item específico que você quiser, tá? O que que você vai fazer, tá? Você vai vir aqui e você vai dar um update de status nele, tá? Como é que funciona um update de combinação? O update de combinação é o seguinte. Você tem que ter ou 10 tokens desse daqui, tá? Que você pode comprar com pontos adquiridos naquelas quests amarela, a laranja ali que eu acabei de falar, que tem lá 4 quests lá. Você consegue umas moedas lá quando você compra... Quando você completa aquelas quests lá, você consegue umas moedas lá. E no NPC ali que eu vou mostrar logo, você consegue comprar esses tokens aqui. Não é claro, é contado, né? Cada um desse token aqui, se eu não me engano, é 6. Então você consegue lá no mínimo, se eu não me engano, é 20 ou 30 que você consegue. Então você tem... Demora um pouquinho pra você dar update num item, deixar um item verde. Isso, é claro, vai servir pra item azul, roxo ou lendário, tá? Mas, digamos lá, eu não tenho... Eu tô pra dar update nesse item aqui. Queria mostrar pra vocês, mas eu não consegui ainda. Mas, por exemplo, esse daqui que eu peguei. Eu peguei, juntei 10 dessas carguinhas aqui, tá? E fui lá, juntei os dois e ele transformou o meu elmo em verde, tá? Tem outra forma? Sim, cara. Você pegar outro elmo desse e deixar ele mais 20 também. Eu acredito que essa é uma forma mais demorada, mas vai ter que ser uma coisa que você vai aderir também. Já que é muito difícil você farmar esses coisas, já que é, se não me engano, a cada 6 horas que você pode fazer as quests lá. Então não é assim tão fácil, tá? Não vai achando que é assim tão fácil, tá? Mas, beleza. Tem outra forma de eu dar update nos meus itens, Carlos? Tem sim, cara. Você vai pegar um orb... Um orb... Eu não tenho ele aqui no momento, mas é um orb pra encantar, cara. Como assim encantar, cara? Você vai vir aqui no seu item, tá? Você vai vir aqui nesse avion aqui. E aí você vai ver aqui que tem encanto, tá? Esse sistema de encanto é com esse orb de defesa, você possivelmente vai pegar alguma hora aí numa quest, tá? Você pegando esse orb de defesa, você vai poder encantar, deixar o seu item mais 1, mais 2, mais 3, enfim... O level que você quiser. Aí é claro que vai chegar uma hora que a chance de dar sucesso nele vai diminuir. E aí eu não sei se ele vai quebrar ou se... Sei lá, o que pode acontecer. Eu ainda não posso dizer pra vocês porque eu não cheguei nesse estado aí, tá? Bom, tendo explicado essas formas de você dar update ali, né? Que é as formas que você precisa pra você upar. Carlos, qual seria os melhores pontos de farm do jogo, tá? Pra mim chegar, sei lá, do level 1 até o level 10, tá? Bom, galera, eu acredito que assim... Como é que funciona o sistema de farm, tá? Eu já fiz alguns testes, por exemplo, na cidade anterior, como eu estou jogando na Legion, tá? Essa cidade aqui é a Factorum, que é a, sei lá, a segunda cidade ali, a segunda, terceira cidade ali, né? Que é onde a galera mais level 7 vai se encontrar ali. Aqui não tem nenhum NPC que venda item, mas uma cidade atrás tem um NPC que vende itens lá. E aí eu pensei, cara, eu vou comprar, juntar gold, comprar lá itens lá e dar update. Mas não vale a pena, tá? Não vale a pena. O ideal é você matar monstros do seu level e farmar itens nesses monstros, tá? Eu vou mostrar alguns lugares que são ótimos pra você farmar pelo menos até o level 8. Do level 9 mais à frente é só quando você liberar. Quando você chegar, level 9 já vai estar ali meio caminho andado, ou melhor, quase no finalzinho ali. Aí vai liberar uma cidadezinha, que é essa daqui, vai liberar um teleporte, que é esse daqui pra você, tá? Você vai, possivelmente, você vai liberar toda essa cidade aqui, quando tiver level 7, 8. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês os melhores pontos de farm na legião, tá? Jogando com os Noxius. Eu acredito que seja pra todos, porque eu vejo aqui Goblins, eu vejo Gornos, eu vejo tudo aqui, tá galera? O primeiro ponte de farm aqui é saindo da cidade aqui, eu vou tá com um pouco lag aqui, mas saindo da cidade aqui, você vai ter essas aranhas. Elas tem 1k de HP, tá? 1k e 7, melhor, 1070 de HP, e elas são bem fáceis de se matar. Elas são level 7, então pra quem tiver no level 7 e tiver terminando as quests, já começa nessa aranha aqui. É ótimo, cara, é um ótimo farm. É claro que você tem que sempre prestar atenção quando essa quest laranja que eu citei, ela liberar, você vai lá e faz, e volta aqui pro farm. Pegando esses itens, você já sabe o que fazer. Vai dando update, deixando os seus itens ali até mais 20, depois você pode pegar itens iguais ao seu, tá? E deixando mais 20, você precisa, claro, de dois itens level 20, tá? Level 20, pra você dar o update ali, transformar eles em verde. Acredito que quando você tiver dois a três itens iguais, você já vai ter chegado no level 10 fácil, tá? Mas vamos lá, outro ponto muito bom pra você farmar, tá? Eu vou mostrar outros spawns aqui, mas eu acredito que o melhor de todos, galera... Vamos lá, o que que eu faço pra... Eu vou simplesmente falar o que que eu faço. O que que eu fiz pra chegar do level 7 no level 8? Primeiro é o seguinte, eu fiquei atento lá, fiquei sempre fazendo aquela quest ali, tá? E outra, eu sempre joindo arena. Vocês podem ver aqui que eu tenho 24 batalhas, 50% de vitória, tá? Por quê, cara? Porque a arena, ela dá esses dois... Eu já falei isso em outro vídeo, mas vou voltar a citar. A arena, ela dá esses dois baús, ela tem chance de dar esse big chest, que esse big chest vem em itens verdes, cara. Então já é meio caminho andado quando você pega um item verde aqui, tá? Aqui vem 13 itens, um verde apenas e vem 1k de gold. Nesse daqui, que eu tenho até alguns aqui, falta 15 minutos pra mim abrir um, ele vem 700 de gold e 8 itens, tá? Então assim, cara, sempre façam item, sempre façam arena, tá? Ou dungeon também, se você quiser. Ou sei lá, battlegrounds, tá? Mas sempre façam arena. Pra mim, arena é o melhor farm. Se alguém me perguntar qual é o melhor farm, pra mim é arena. Não tem outro farm, é claro que você vai fazendo arena, enquanto isso você vai matando mobs, tá? Mas vamos lá. É... Dito, né? Fazendo arena, né? É... Outra dica que eu vou dar pra vocês, galera, é não dê update em itens de arena, tá? A não ser que você queira fazer pvp. Porque a maioria dos status que vai vir vai ser sempre de resiliência, de aumentar ou diminuir o dano de... Ou melhor, é... Ser resiliência. Então eu peguei todos os meus itens de resiliência, tá? Porque eu tô fazendo pvp. Eu aconselho você fazer isso também. Mas, cara, não dê update neles. Simplesmente deixe eles ali. Claro, se você quiser dar update, fica a seu critério aí, tá, galera? Mas vamos lá. Pra farmach, knowledge keys, que é os pontes da habilidade gold. Os melhores do level 7 é nessas aranhas. Não tem como, cara. As aranhas, pelo menos aqui pros coisas, exatamente acima desses dois NPCs. Que nesse NPC aqui, ele fica... Que é claro que quando você clica no NPC, tem uma prévia ali do que você pode comprar ali naquele NPC. E os itens que eu falei lá no início, lá, que é pra você deixar o item verde, é vendido aqui, né? No Just in the Aquarian, tá? Antiquarian, tá? Então você pode pegar os pontos e ir lá comprar lá, tá? Outro ponto também muito bom pra quem é level 8, eu vou mostrar aqui pra vocês. Galera, outro ponto muito bom pra farmar aqui são... Bom, level 8, né? O que eu tô fazendo mais agora é farmar nesses escaravelhos aqui. Esses escaravelhos tem uma chance muito alta de drop, tá? Tem uma chance muito alta de drop. E dropa uma certa quantidade de gold bom e de knowledge também bom. Se eu não me engano, dropa 15 gold e 14 knowledge. Pode parecer pouco, mas se você matar eles em grande quantidade, eles têm pouco HP. Eles têm aqui 1k e 600 de HP. Se você for DPS, você consegue matar ele muito fácil, tá? Os spots de farm de level 9 e adiante, é claro que como eu falei, vocês vão liberar... Quando você chegar a level 9, você vai liberar esse teleporte aqui pro adamantine growth, tá? Você vai liberar adamantine growth ali que você vai poder ir. A partir do level 9, você pode ir pra lá. E lá, claro, você vai upar do level 9 pro level 10 fácil, com muita facilidade, beleza? Bom, tem outro spot de farm que esse daqui é totalmente secreto. Eu vejo que tem muita gente farmando. Lembra que eu falei dessa quest? Que o último quest que você tem que completar desse mini-evento que tem aqui é um boss, né? Pra matar esse boss. Quando você mata ele sozinho, você ganha 40 pontos de knowledge. knowledge, o que é muito sem considerar que esses daqui dão apenas 14. Esse boss aqui que tem um respawn rápido, ele dropa 40 knowledge. Esquece os pontinhos aqui pra dar update nas habilidades. E ele dropa 35 gold quando você mata ele sozinho. Quando você mata ele com mais alguém, ele dá 22 pontos, que também é bastante, tá? Já que você nem precisa fazer muito, é só soltar uma skill ali. E dá, se eu não me engano, 15 de gold, tá? Mas é muito bom pra farmar ali. Eu vejo que já tem uma galera boa reunida ali em cima dele, tá? Bom, esse foi o meu ponto de vista aqui de como você upar do level 7 até o level 10, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida sobre o jogo, deixa aí nos comentários que eu trago um vídeo específico pra falar um pouco disso, tá? Meu jogo tá um pouco lag porque o emulador que eu tô jogando, ele, sei lá, tá atualizando. Enfim, eu não sei. Eu vou começar a trazer ele mais do celular, beleza? Eu tô pra trejar um vídeo aqui desse emulador que é muito bacana. É um emulador bacana, tá? É claro que o meu PC... É o meu PC que é muito ruim, tá? Mas esse emulador é muito bacana. É claro que como o jogo não saiu pra PC ainda, eu vou trazer esse emulador aqui. Eu vou fazer um vídeo aí uma hora ou outra desse emulador aqui que é muito bacana, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like pra ajudar o canal, se inscreve no canal aí. E se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai trazer um vídeo resolvendo, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!